Alexandre XRE300 E aí galera, quero falar sobre Preconceito de algumas pessoas que tem motos pequenas sobre motos grandes Claro que não são todos né Deixa aqui o cara passar Por exemplo, eu sou inscrito no canal de motos scooter Aí já aconteceu de eu estar comentando lá no Numa live do cara E alguns inscritos ficam tirando onda né, ficam criticando Porque o meu canal é principalmente sobre a XRE, uma moto grande Mas não ligo muito não Agora vamos para outro assunto E aí? A moto grande Tipo XRE Não presta Para pegar corredor? Só a moto pequena que presta para pegar corredor? Vamos ver na prática Assim que essas motos pequenas saem do meio do caminho Abre o caminho aqui Tem outra XRE ali Tá ligou a seta Você espera Depois não diz que o cara não avisou né E tá certo Esperar passar aqui a lombada Que o pessoal de carro fica nervoso Quando a gente passa no corredor perto de uma lombada eletrônica Pensa que o radar vai acabar nas costas dele Um possível moto Mas não pega não Mas não é bom arriscar E aí? Comenta aí A XRE presta ou não presta para pegar corredor? Ela é... Ela é prática Ou não é no trânsito da cidade? Agora é claro né? Esse carro vai mudar de faixa sem ligar a seta né? Aí você já... Você já percebeu que ele puxou para cá um pouquinho Você já sabe que ele quer entrar Você não insista né? Não vai passar Não vai passar porque você sabe que ele vai... Vai puxar para o outro lado Esse carro aqui tá no meio Ele tá indeciso Você dá uma distância XRE amarelo Acho que o cara pintou Vou passar abaixo da velocidade aqui Para não correr o risco de... Colocar uma moto lá O cara ligou a seda mas desistiu Porque eu vi o arremoto passando Sim, aí voltando a falar A scooter aí na PCX por exemplo Ela é mais confortável na cidade Não tenho dúvida Testei lá na Honda PCX Muito boa, gostei Agora apesar do nosso amigo Rafael Cantarelli Ele viajar de scooter Eu... Se eu viajasse de scooter Se eu viajasse de scooter Seria só para... Sei lá, uma experiência Mas... Os caras vão entrar também Eu não... Tornaria um hábito viajar de scooter Apesar de que você pode viajar de qualquer... De qualquer moto Como o Rafael diz Basta ter paciência e prudência Eu sei que o corredor ali não foi o mesmo De um trânsito pesado na cidade grande Mas já viu que ela passa, né? Tranquilamente E ela passa até com certa facilidade Porque o guidom é mais alto A maioria dos carros Os carros populares e o retrovisor é baixo Esse carro pode entrar, né? Tá com certa ligada Vou deixar ele aí Tô achando que vai ter jogo aí O pessoal tá passando com a camisinha Camisa O Náutico Aí voltando ao assunto do corredor Já peguei corredor pesado No trânsito da cidade Recife Camaragibe Jaboadão E passa Tranquilo Por isso que eu gosto da XR, ela é prática Ela é prática Pro dia a dia Pro trânsito pesado Pra viajar Agora eu vou dizer A moto ideal pra viajar Uma XR, não Nem uma scooter Ideal, tô falando de ideal Nem é scooter, nem é a XR É uma moto de estradeira, né? Feita uma ANC 750X Uma F800 Da BMW Acho que vai ter jogo mesmo Agora aqui são duas faixas entrando O pessoal tá Se assustando aqui Agora Uma estradeira Essa sim Essa sim Não é ideal Oi? Ideal não Ela nem é boa Pra Pra andar no trânsito pesado Porque ela é bem É pesadona De manobrar, né? Não... Desculpa aí Ela não estessa muito, né? Eu não sei pra que esse cara fica trocando de faixa Pronto Pronto É que tá o problema Esse carro é alto Aí eu não passo Porque eu sei que o retrovisor vai... Eu vou bater no retrovisor Olha aí É jogo mesmo que vai ter Jogo do Náutico O Náutico é um time aqui de... Da cidade de Recife É... Clube Náutico Capibaribe Salve aí pra galera do Náutico Do Sport e do Santa Cruz Todos pernambucanos Sem distinção O cara invadiu a faixa, né? Ele não sabe copiar o... O traçado, não A automa tá chegando Pro jogo Tem que ter cuidado aqui Que a automa pode parar aqui na minha frente Que como é início de jogo Tem muita... Olha as BMW aí Da... Da Polícia Rodoviária É o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual É o BPRV Eu vou esquivar aqui Porque eu sei que esse carro vai entrar Vem um cara na contramão ali Não sei o que que ele quer Não sei o que que ele quer Um moto de trilha Tá bem fugindo do BPRV Será? Tá aí a galera trabalhando Pra manter a ordem Porque senão vira bagunça Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Estamos passando sobre o rio Capibaribe Você já assistiu o vídeo O filme Morte e Vida Severina O cara percorre O sertanejo percorre O rio Capibaribe Desde a sua nascente até a sua foz E encontra no caminho Muitas histórias de Morte Severina Ele relata o sofrimento Dos sertanejos Que sofrem com a seca Obra inacabada Da Ainda da Copa de 2014 Esse viaduto aí E a estrada já está toda remendada Foi construída em 2014 Só fazem 4 anos Olha a porta abrindo Olha o perigo Você já tem que Prever Que existe a possibilidade Da porta se abrir Na hora exatamente Que você estiver passando Se chama Direção defensiva Vou encerrar o vídeo por aqui Já deve estar grande 13 minutinhos Valeu Se inscreve no canal Deixa o like E se inscreve nos canais parceiros Valeu